Ora Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, por favor os que trouxeram Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 4, enquanto você localiza o texto, quero aqui externar a Deus a nossa gratidão, por mais uma noite que Ele nos permite estar na sua presença, e tributar a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, Deus seja louvado pela vida do apóstolo Valdivino, nosso pastor presidente, que Deus continue honrando esta família, família Fritas, em nome de Jesus a cada dia, Deus abençoe o evangelista Diego Cunha, que antecedeu aqui com uma mensagem poderosa, também ao pastor Johnny Lima, que foi muito usado por Deus aqui também nesta noite, e eu tenho uma partícula ainda da mensagem de Deus para a igreja, aqui no Abala Valinhos, todos os pastores da nossa retaguarda, Deus seja louvado pela vida de cada um, pastor Sérgio, missionária Gildete, enfim, todos os pastores, Diego Pacola, todos que estão a nossa retaguarda, sem exceção, Deus seja louvado pela vida de cada um, apóstolo Canarim. Evangelho de Jesus é escrito por Mateus capítulo 4, capítulo 4, e o verso de número 1, primeiro, quantos acharam o texto e a referência da Bíblia, confirme dizendo amém, diz o texto na minha tradução, Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e quando ele genjuou quarenta dias e quarenta noites, ele teve fome, e quando veio a ele o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães, mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tome o seu assento, alguns minutos, adorando, exaltando, o nome do Deus que vive, que reina para todos sempre. Queridos irmãos, o texto, que hora tomamos por base nesta noite, logo percebemos, que é um texto que está inserido, dentro do Novo Testamento, o Novo Testamento, que é mais conhecido, por nós leitores da Bíblia, como Evangelho de Jesus Cristo, logo percebemos, que é item existente, a expressão usada, Evangelhos, no plural, não existe Evangelhos, é Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas, e João, Mateus não teve Evangelho, nem Marcos, nem Lucas, e nem João, o Evangelho, é de Jesus, segundo escreve, esses escritores, que estão, tendo uma participação, dentro do Novo Testamento, percebe, que dentre, esses quatro livros, que estão inseridos, dentro do Novo Testamento, três livros, são conhecidos, como livro, sinóticos, a expressão, da palavra, sinóticos, significa, livros, que falam, a mesma, linguagem, é por isso, que os senhores, vai encontrar, dentro, do Evangelho de Jesus, dentro dos livros, sinóticos, Mateus, Marcos, e Lucas, texto, que vão, parear, as mesmas mensagens, textos, bíblicos, que vão tratar, a respeito, do mesmo, assunto, bíblico, percebe, que dentre, os três livros, sinóticos, nós vamos encontrar, um livro, conhecido, como livro, detalhista, que foi o livro, escrito, pelo escritor, Lucas, mais conhecido, como médico, Lucas, percebe, que dentre, esses quatro livros, que estão inseridos, dentro, do novo testamento, o tema, central, dos quatro livros, o Evangelho de Jesus, o tema, central, se chama, Cristo, percebe, que dentre, esses quatro livros, todos os discípulos, vão destacar, e apontar, para a pessoa, bendita, de Jesus, logo, quando nós lemos, o capítulo, que nós lemos, e fizemos menção, do Evangelho de Jesus, escrito, por Mateus, logo, percebemos, que Jesus, havia, e tinha acabado, de ser, batizado, por João Batista, quando Jesus, é batizado, por João Batista, Jesus, tem trinta, anos, de idade, após, Jesus, ser, batizado, a Bíblia, diz, que o Espírito, de Deus, vai, repousar, sobre, Jesus, quando o Espírito, repousa, sobre, Jesus, percebe, que, quando Jesus, chega, até João Batista, para ser, batizado, quatro, fenônicos, bíblico, ou melhor, três, fenônicos, bíblico, vai acontecer, quando Jesus, chega, para ser, batizado, o primeiro, quando Jesus, chega, a Bíblia, vai dizer, assim, que, quando Jesus, chegou, para ser, batizado, o texto, diz, e, os céus, se, abriram, perceba, que, a expressão, céus, está, de fato, usada, no plural, e, os céus, se, abriram, primeira, coisa, que, acontece, quando, Jesus, chega, em, um, ambiente, primeiro, os céus, se, abre, quando, os céus, se, abre, então, a Bíblia, vai dizer, e, o Espírito, de Deus, tomou, forma, corpórea, de, uma, pomba, e, desceu, sobre, Jesus, logo, nós, entendemos, que, Jesus, ele, não, vai, em, algum, lugar, para, passear, Jesus, não, chega, em, um, ambiente, para, ficar, estacionado, quando, ele, chega, os, céus, se, abre, é, quando, o céu, se, abre, o Espírito Santo, desce, quando, o Espírito, desce, sobre, Jesus, e, repousa, sobre, o Cristo, ressurreto, então, a Bíblia, diz, então, ouviu-se, do céu, terceiro, fenómeno, divino, que, acontece, então, ouviu-se, dos céus, uma, voz, que, dizia, este, é, é, o meu, filho, amado, isto, aqui, é, uma, confirmação, vou dizer, de novo, este, é, o meu, filho, amado, a quem, me, compraso, de fato, Deus, estava, confirmando, o Cristo, ressurreto, o reino, do Messias, que, de fato, iria, se, cumprir, após, o seu, batismo, por, três, anos, e, seis, meses, logo, entendemos, que, quando, Jesus, foi, batizado, desceu, as, águas, batemais, o mesmo, texto, vai, dizer, no capítulo, quatro, Jesus, havia, acabado, de, sair, logo, em, sequência, de, um, batismo, mas, no capítulo, quatro, a, Bíblia, vai, assim, que, o Espírito, de Deus, vai, conduzir, Jesus, até, o deserto, percebe, senhores, Jesus, foi, cheio, do Espírito, Santo, quando, ainda, estava, sendo, batizado, quando, Jesus, estava, sendo, batizado, tinha, céu, aberto, quando, Jesus, estava, sendo, batizado, o Espírito, desce, sobre, ele, quando, Jesus, estava, sendo, batizado, percebe, que, Deus, confirma, o teu, ministério, Deus, de fato, solida, o ministério, de Jesus, quando, ele, estava, sendo, batizado, Jesus, foi, cheio, mas, quando, Jesus, foi, cheio, o texto, diz, e, o Espírito, conduz, Jesus, até, o deserto, percebe, a luz, da Bíblia, que, o Espírito, conduz, a expressão, conduz, quer dizer, Jesus, não, transportado, pelo Espírito, a expressão, conduzir, quer dizer, guiar, Jesus, foi, levado, pelo próprio, Espírito, até o deserto, parece, que, eu vejo, que, o Espírito, de Deus, pega, nas mãos, de Jesus, e, vem, conduzindo, Jesus, para o deserto, foi, batizado, teve, céu, aberto, foi, cheio, do Espírito, mas, agora, eu, vou, te, conduzir, para, o deserto, logo, nós, entendemos, senhores, que, todas, as, vezes, que, nós, abrimos, as, páginas, seletivas, da Bíblia, nós, logo, vamos, entender, que, todas, as, vezes, que, o Espírito, de Deus, veio, sobre, alguém, foi, para, executar, alguma, coisa, o Espírito, não, vem, sobre, a, igreja, para, igreja, se, aparecer, o Espírito, não, vem, sobre, a, igreja, apenas, para, o homem, brilhar, o Espírito, quando, descia, sobre, alguém, era, para, executar, alguma, missão, vejamos, na Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo, de número 2, a Bíblia, diz assim, e, o Espírito, movia-se, sobre, percebe, que no princípio, o Espírito, vinha, sobre, e, quando o Espírito, vinha, sobre, a expressão, sobre, quer dizer, vinha, por cima, estava, por cima, e, quando o Espírito, vinha, sobre, alguém, era, para, executar, algo, percebe, vinha, sobre, a face, das águas, e, a expressão, diz, e, pairava, sobre, a face, das águas, a expressão, pairava, quer dizer, movimentava, sobre, a face, das águas, e, existem pessoas, que, quando lê, a expressão, pairava, alguns, entendem, que, o Espírito, descia, e, parava, sobre, a face, das águas, mas, a palavra, pairava, quer dizer, movimentava, porque, quando o Espírito, vem, sobre, alguém, ou, sobre, um objeto, ou, sobre, água, ou, sobre, uma mula, ou, sobre, um cajado, ou, sobre, um manto, para, ungir, era, para, executar, alguma, coisa, e, se, tem, uma coisa, que, o Espírito, de Deus, é, especialista, o Espírito, de Deus, é, especialista, em, pegar, coisas, parada, mas, vir, sobre, coisas, paradas, e, movimentar, o que, está, parado, você, perdeu, de dar glória, meu filho, o Espírito, de Deus, quando, vem, sobre, alguém, é, para, executar, alguma, coisa, tem, Bíblia, pastor, então, vamos, para, a Bíblia, Deus, disse, para, Moisés, reúna-me, setenta, ancião, de gãs, branca, me reúma, setenta, homens, velhinho, porque, Deus, disse, eu, tirarei, do, do, meu, Espírito, que, está, sobre, vós, observe, a expressão, usada, sobre, tirarei, do, meu, Espírito, que, está, sobre, vós, e, colocarem, sobre, os, setenta, ancião, é, bem, verdade, senhores, que, apenas, sessenta e oito, subiram, a tenda, da congregação, setenta e oito, sessenta e oito, ancião, subiram, dois homens, por nome de Eudade e Medade, o texto, não diz, qual foi o motivo, que eles não chegaram até a tenda, mas, olha para cá, os setenta, estava na lista, os setenta, estava os seus nomes, Moisés, perdeu de vista, Eudade e Medade, mas, quem está na lista de Deus, para o Espírito vir sobre, o homem, pode te perder de vista, mas, se você está, na lista de Deus, você não escapa, não, 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 você perdeu de dar glória, meu filho, segure a tua mão levantada, direita para cima, segure também a esquerda, que eu quero liberar, uma palavra profética, de Deus, para a tua vida, teu nome, pode não ter aparecido, na lista, talvez, o homem, pode ter te perdido, de vista, o homem, reúne, mas, quem escolhe, quem vai ser cheio, quem vai receber, a presença, ainda, é Deus, você perdeu de dar glória, se eu estou pregando, para alguém, que o Espírito de Deus, está sobre ele, levante a mão, para cima, levante também, a esquerda, solte o glória, que está preso, na tua garganta, abre a boca, faz o barulho, que o diabo não gosta, adore a presença, de Deus, sempre, sempre, quando o Espírito de Deus, vinha, sobre, alguém, era, para, executar, uma missão, vejamos, o que a Bíblia, nos dá de respaldo, quando o Espírito, veio, sobre, sanção, a Bíblia, que sanção, rasga, o leão, no meio, como, se fosse, um cabrito velho, o Espírito, veio, sobre ele, e sanção, executa, uma missão, a Bíblia, diz, que o Espírito, de Deus, ainda, veio, sobre, sanção, e o mesmo, com uma queixada, de jumento, vai matar, mais de mil, filhos, Deus, o Espírito, veio, sobre ele, para, executar, uma missão, percebe, o Espírito, de Deus, veio, sobre os setenta, também, para, executar, uma missão, Deus, disse, porque, quando, eu, colocar, o meu, Espírito, sobre os setenta, eles, vão, te ajudar, na missão, de governar, o povo, de Israel, Deus, não, enche, ninguém, Deus, não, coloca, o Espírito, dele, ninguém, para, ficar, de braço, cruzado, Deus, não, coloca, a presença, dele, sobre, alguém, apenas, para, ficar, sentado, Deus, não, coloca, o Espírito, dele, sobre, alguém, apenas, para, ficar, observando, quando, o Espírito, de Deus, vinha, sobre, alguém, era, para, executar, uma missão, vejamos, o que, a Bíblia, diz, o Espírito, veio, sobre, Sansão, ele, matou, urso, ele, matou, leão, também, filisteu, o Espírito, veio, sobre, Saúl, e, o mesmo, profetizou, o Espírito, de Deus, veio, sobre, Davi, Davi, matou, Golias, o Espírito, veio, sobre, ele, e, fez, com, que, ele, executasse, uma missão, porque, pastor, porque, homem, algum, nenhum, da terra, consegue, fazer, alguma, coisa, sem, a presença, do Espírito, de Deus, não, 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 você perdeu, de dar glória, você, pode, falar, bonito, você, pode, ter, uma, boa, exerze, você, pode, ter, uma, boa, colocação, você, pode, se, expressar, bem, mas, se, você, não, tiver, o Espírito, de Deus, sobre, a, tua, vida, para, executar, uma, missão, de, salvar, para, executar, uma, missão, de, curar, para, executar, uma, missão, de, batizar, para, executar, uma, missão, de, avivar, para, executar, uma, missão, de, selar, para, executar, uma, missão, de, queimar, para, executar, uma, missão, de, levantar, para, executar, uma, missão, de, dar, mensagem, para, executar, uma, missão, de, revelação, para executar uma missão de renovo para executar uma missão de autoridade, para executar uma missão de palavra para executar uma missão de azeite para executar uma missão de renovo, se o Espírito de Deus não tiver sobre meu filho, é lata vazia mas se o Espírito de Deus tiver sobre, se prepara você vai ser dinâmimos você vai ser uma dinamite na mão de Deus você perdeu, te dá glória meu filho olha para cá que eu vou profetizar na tua vida, um time de futebol, tem onze homens vazios onze homens vazios sem Deus, consegue parar o Brasil e o mundo, para ficar olhando para eles, imagina o que Deus consegue fazer como alguém, como Espírito de Deus sobre alguém, cheio da autoridade, cheio de unção, cheio de virtude se eu estou pregando para quem acredita nesta palavra levante a mão para cima para dar glória só quem vem no apalavalinhos para ser cheio da presença de Deus abre a boca e adora deixa eu ver quem tem glória deixa eu ver quem tem glória deixa eu ver quem tem glória deixa eu ver quem pode adorar segura que eu já vou terminar Jesus foi cheio aí o texto diz e o Espírito conduziu Jesus para o deserto para que que você quer ser cheio qual é a tua intenção em querer se encher da presença do Espírito porque o texto diz Jesus foi cheio acabou de receber o Espírito Santo e o que o Espírito faz agora conduz ele para o deserto quando Jesus é conduzido para o deserto regiões baixas percebe que quando ele é conduzido a Bíblia diz assim Jesus genjuou 40 dias e 40 noites segura por que você quer ser cheio primeira pergunta para que que você é conduzido para o deserto para que que você genjuou e ora Jesus foi conduzido para o deserto pelo mesmo Espírito que encheu ele quando desceu as águas batemais quando ele está no deserto Jesus genjuou e a Bíblia diz que quando Jesus termina de genjuar a Bíblia diz e veio a ele o tentador tem pessoas que dizem assim eu vou genjuar para o diabo fugir de mim tem pessoas que dizem assim eu vou me consagrar para mim não ter luta aí que você vai ter luta meu filho Jesus genjuou Jesus genjuou 40 dias e 40 noites não foi 40 minutos e o texto diz e tendo genjuado veio a ele o tentador vou dizer de novo e tendo genjuado veio a ele o tentador e disse se tu és o filho de Deus a expressão se tu és é uma dúvida que o diabo queria colocar em Jesus mas Jesus está cheio porque quando ele desceu as águas o pai confirmou e disse este é se Deus falou que você é não tem capeta para dizer que você não é perdeu o dia da glória se Deus já confirmou que você é pode levantar pode levantar pode levantar pode levantar filisteus pode levantar baal pode levantar cabe pode levantar Jezabel se Deus falou se Deus falou que você é está falado pronto e acabou você perdeu o dia da glória se Deus já disse que tu és profeta que você é de Deus fica tranquilo meu filho dorme tranquilo vai levantar onze mil demônio mas vai levantar onze mil para ter dois trabalhos o primeiro de levantar e os onze mil para cair de novo porque salmos noventa e um sete diz mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não será atingido se o céu te escolheu não tem inferno que descarimpa o que Deus já assinou quem tem glória na garganta Deus na nossa está desconectado deixa eu ver quem pode soltar glória o céu está dizendo para alguém aqui hoje eu já confirmei o céu está dizendo para alguém aqui hoje eu já te escolhi o céu está dizendo para alguém aqui hoje eu já poupei para você quem tem glória na boca abre a boca para dar glória quem tem glória na boca abre a boca para dar glória porque o céu está dizendo para a igreja Deus é paz não abala balinhos eu já disse que você é não tem inferno que vai contra aquilo que eu falei quem pode adorar a presença adora 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 olha para cá e eu vou terminar o Espírito levou Jesus para o o Espírito levou Jesus para o deserto primeiro degrau o Espírito conduz depois que Jesus genjuou 40 de 40 a noite veio a ele porque genjuar não vai fazer o diabo fugir de você mas genjuar e orar vai te blindar não não você perdeu de dar glória vai te blindar aí o texto diz assim olha só o Espírito conduziu aí veio a ele o tentador e disse se tu és o filho de Deus faça com que essas pedras se transformem em pão Jesus respondeu tudo na Bíblia para o diabo Jesus disse assim está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus você não pegou você não pegou tem gente que vem te afrontar você quer resolver no braço tem gente que vem usado pelo inimigo para te afrontar você quer resolver na rede social mas Jesus resolveu na Bíblia não, não, não você perdeu o dia da glória Jesus resolveu na palavra Jesus disse está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus é Jesus dizendo para o diabo Satanás já saiu da boca de Deus quando descia as águas e se saiu da boca de Deus pode não ter pão pode não ter água se saiu da boca dele já é o suficiente para mim ficar de pé se saiu da boca dele o homem vive se saiu da boca dele tem poder se saiu da boca dele tem avivamento se saiu da boca dele tem autoridade se saiu da boca dele tem espada se saiu da boca dele tem um são se saiu da boca dele levanta se saiu da boca dele ele abate se saiu da boca dele ele abre se saiu da boca dele ele fecha se saiu da boca dele ele tem se saiu da boca dele ele pode se saiu da boca dele ele faz se saiu da boca dele ele desfaz quem tem glória pra adorar Abre a boca Deixa eu ver quem tem glória Deixa eu ver quem tem glória Deixa eu ver quem tem glória Só quem pode adorar Vou terminar Agora escute isso E o texto diz assim E o diabo Transportou Jesus Você não entendeu? O que o Espírito fez? Conduziu Por aqui Por ali Por aqui Por ali E o que o diabo fez? Transportou Não, não, não Você não pegou O Espírito conduz O Espírito tem endereço O Espírito tem caminhos Não atalho O Espírito guia E diz o Espírito A Felipe desce Está vendo aquele carro? Vai lá Chega lá Porque eu vou te guiando O Espírito guia E o que o diabo faz? O diabo transporta Vou dizer de novo O Espírito leva para o primeiro degrau O Espírito primeiro leva para o segundo degrau O Espírito primeiro leva para o terceiro degrau Quem lembra Quem lembra quando Deus apareceu para Jacó? Jacó deitou a cabeça na pedra O que ele viu? Uma escada que descia de cima Até abaixo E a Bíblia diz que os anjos subiam E descia a escada Olha para cá meu filho Anjo é ser espiritual Anjo não precisa de escada Mas para que Deus tem uma visão para Jacó? Mostrando a escada É Deus dizendo Jacó Lá atrás você quis pular degrau Lá atrás você quis dar um jeitinho Mas quando eu quero levantar Não tem jeitinho Quando eu quero levantar Não tem atalho Quando eu quero levantar Tem degrau Se até anjo sobe E desce o escada Imagina você Jacó Aprenda a subir degrau Deixa eu ver quem tem glória Ah não meu filho Você está desconectado Deixa eu ver quem tem glória na garganta Dá um pulo desta cabeira Enche a casa de glória Deus não vai te transportar Deus vai te guiar Deus vai te guiar Deus vai te guiar Deus vai te conduzir Quem tem glória na boca Uramacapadaragai Deixa eu ver quem tem glória Vai Deixa eu ver quem tem glória Vai Deixa eu ver quem tem glória Uramacapadaragai Termina agora O Espírito guiou E o diabo transportou E o que eu vou dizer aqui é coisa de louco O Espírito leva para os primeiros degrais O diabo transporta Nem todos que estão em cima Foi Deus que colocou Não, você não entendeu Nem todos que estão em cima Foi Deus que colocou Isso aqui é figurativo para nós aqui agora Segura Colocou o diabo Transportou o diabo Jesus Até o pináculo do templo E disse assim Lança-te daí abaixo Porque está escrito Que Deus dará ordem aos teus anjos A teu favor Segura Olha para cá Quem é transportado em cima Já viu quem sobe rápido demais Já viu quem dá um jeitinho Para aparecer rápido demais Segura Ele sobe rápido Mas daqui a pouco some Você pergunta Cadê fulano? Cadê ciclano? Estava bombando E parou Foi gente que deu um jeitinho Para ser transportado E quando chega lá em cima O diabo diz para ele assim Pula daí de baixo Porque está escrito Tem muita gente subindo demais E suicidando o teu ministério Que era para ter começado de baixo E criado raízes Mas levanta a mão Que eu vou profetizar na tua vida Eu já disse aqui Pregando uma vez Vai devagar meu filho Mas é melhor ir devagar E chegar com presença Vou querer carro novo Que nem Davi quis E chegar sem a presença Mas eu vou liberar Uma palavra de Deus aqui agora Você não vai ser transportado Está demorando Mas é Deus que está guiando Está demorando Mas é Deus que está conduzindo Vai chegar lá Vai demorar Mas vai chegar com a presença Porque quando Deus te levantar Ninguém vai conseguir abater Quando Deus te revelar Ninguém vai conseguir te ocultar Quando Deus te esconde Ninguém acha Se eu estou pregando Para a igreja Que Deus está levantando Abre a boca e dá glória Abre a boca e dá glória Sai do teu lugar E venha aqui na frente Dando glória Venha Venha dando glória Eu vou terminando Segura aquele fundo baixinho Venha dando glória Eu vou terminando Camar a mulher e me cala a Sérbia Transportou Num alto hipnáculo tempo E este não é o último dragão Que o diabo quer colocar alguém Ele quer criar no homem Um sentimento Que ele criou em si próprio Quando ele disse Ele levarei o meu trono E eu quero ser que nem Deus Igual a Deus Ele criou esse sentimento Que ele foi expulso De cima para baixo Quando ele vem Ele quer criar esse sentimento Em Jesus Pula daí de baixo Levou Jesus Num alto hipnáculo do templo E como se não bastasse Seu último degrau Ele disse Jesus disse Não tentarás O Senhor teu Deus Somente a ele Servirá E somente a ele Adorarás Olha para cá Ele não se contenta Porque Jesus tem Bíblia E tem hora que nós Vencemos o diabo Só com palavra Dentro da Bíblia Colocou Jesus No alto hipnáculo do templo Ele disse Não está bom não Vou levar mais para cima Ele levou Jesus O transportou Ao monte Altíssimo Quem lembra Quando Isaías disse Que ele andava Sobre pedras Fogueadas No monte do Senhor E o mesmo ali Cria um sentimento De querer Um trono Elevado E ele levou Jesus Em um monte Altíssimo Segura Na primeira missão Do Espírito Ele estava Sobre Os profetas Sobre Os patriarcas Sacerdotes E levitas E não era o homem Que escolhia E dizia Eu quero ser cheio No antigo testamento Não Era Deus Que escolhia Quem iria ser cheio No primeiro testamento O Espírito Estava Sobre Os profetas Segura isso Levou Jesus Em um monte Altíssimo Bem alto E disse Para Jesus Tudo isso Te darei Se prostado Me adorar Segura Segura isso aqui Que isso aqui É sério Olha a expressão Usada por ele Tudo isto Te darei Eu penso que Jesus Olhou para ele E disse Ele conhece Mas não obedece Ele cita Mas quer aumentar E tirar Ele disse Tudo isto Te darei Se prostado Me ador Eu penso que Jesus Disse Como é que ele está Oferecendo algo Que não é dele Não Você não pegou Ele disse Tudo isso Te dá O céu Foi criado por quem Deus Então não é dele As estrelas Fui criadas por quem Deus Então não é dele As águas Foram feitas De separação Divisões dela De rios Lagos Oceano Por quem Por Deus Então não é dele Os peixes Quem criou Foi Deus Então não é dele A terra Quem deu forma Foi Deus Então não é dele O fogo Quem criou Foi Deus Então não é dele Até o inferno Não foi o diabo Que criou Foi Deus Que criou Então não é dele Deus criou Todas as coisas E eu penso que Jesus citou João capítulo 1 E essa aqui é bem na tua testa Diabo João capítulo 1 E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele disse tudo isso De darei Quer ver como não é dele O verbo Estava com Deus O verbo Era Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Jesus Desde Gênesis Apocalipse Na cruz Nada do que foi feito Se fez Tudo é dele Tudo é dele A honra é dele O poder é dele O peixe é dele Os pássaros é dele O céu é dele A estrela é dele O arcanjo é dele O serafim é dele O querubim é dele A igreja é dele A porta é dele A chave é dele A autoridade é dele O poder é dele O poder é dele Sabendo uma coisa O diabo Nem a chave Da casa dele Ele tem Quem tem a chave É Deus Quem tem a chave É Jesus Levante a mão Que eu vou profetizar Levante a mão Que eu vou profetizar O diabo Quer colocar prato O diabo Quer colocar laço No teu caminho Pra dizer É bom É meu Mas Jesus Tá dizendo assim Eu não tenho laço Eu não tenho banquete Pra você Eu tenho bonança Eu tenho autoridade Eu tenho poder Eu tenho salvação Quem pega Vem aqui na frente Do Altada no Glória Vai cantar meu filho Vem aqui na frente Do Altada no Glória Todas as coisas Foram feitas por ele Não, não, não Você tá apertando De dar glória Todas as coisas Foram feitas por ele Ele tá dizendo aqui Pra nós Dessa noite Se prepara O diabo Quer fazer muita gente Prostar e adorar ele Mas Deus tá dizendo É mentira dele O que ele tá apresentando É artificial O que eu tenho É verdadeiro O que eu tenho É verdadeiro O que eu tenho É verdadeiro Solta O que eu tenho É verdadeiro Quem tem glória Na garganta Abra a boca E da glória Tamanará ser Bicando Rabagai Deixa eu ver Quem pode adorar Vai Adora 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 Até o glória Que tá preso na garganta Não é teu É dele Adora Até o primeiro suspiro Que você viu Não é teu É dele Adora O abrir de olho Seu Pela manhã Não é teu É dele Abra a boca E da glória Homem Um tranque Uma cama Aleluia Quem tem glória Adora Essa regra Acontecia Todo dia Quem tem glória Adora Quem tem glória Adora Quem tem glória Adora O Espírito Tá te conduzindo Agora O Espírito Tá te colocando No primeiro Degrau Agora O Espírito Tá te colocando De pé Agora Segura as tuas mãos Em cima Pra receber o que Deus Tem pra tua vida Agora Isso Adora A presença Dele Vai Isso Ore conforme Ele verbalizou Essas palavras Dos teus lábios Agora Ore 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 Isso Ore Uma Abacala Sérvia Terabacando Que me dar Aqui no altar Então Aqui no altar Se prepara Pra receber O Espírito O Espírito De Deus Vai te tomar Pela mão direita Agora E tá dizendo Eu te Colocarei Em lugares Alto Mas sou eu Que tô colocando Sou eu Que tô levando É agora É agora É agora É agora Aqui no corredor Aqui na frente De voltar Olha aí Olha aí É pra não esquecer Do teu passado Nem também Quem te curou Aleluia Oh Aleluia Há momentos Que Jesus Nos faz levar A cama É que é pra não Esquecer Do teu passado Nem de ontem Ele te tirou Aleluia O homem Estava em Jerusalém E já não dependia De ninguém Mas a ordem Foi levar A cama Então ele levou Aleluia Aleluia Ouça a voz De Deus Que hoje Te diz Jamais Esquerda Sua raiz Pois Através Dela Será glorificado O nome Do Senhor Ei E se acontecer Que Deus Te usar Para ganhar Vidas Onde você Passar E ao Estender As tuas mãos Nesta cruz De milagres Quem tem glória Abra a boca Pra dar glória Quem tem glória Abra a boca Pra dar glória Era o homem O dano Ele curou você Só quem quer presença Agora Receba Receba Agora 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 Você pode cantar Mais a glória Quem tem glória Tem alguém Tem alguém que está recebido Lá embaixo Seja cheio 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 Vai grande Reaja Vai grande Reaja Receba Receba Autoridade Autoridade Desceu 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 Agora Desceu Desceu Só quem quer pega Só quem quer pega Cabal Cabadaio Sérvia Unapacharabal 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 Desceu Cheio Cheio Agora Agora Você pode cantar Mais a glória De Deus Você pode Cranhar Mais a glória De Deus Você pode Crescer Mas a glória é de Deus Você pode ficar lindo Mas a glória é de Deus Você pode prestar Mas a glória é de Deus Você pode prestar Mas a glória é de Deus Mas a glória é a Ele Resalte a Ele Pois a terra é da cama Fica pertinho do altar aqui Oh, aleluia Segura um pouquinho Aleluia Segura o fundo um pouquinho Depois solta o plebeck, olha pra cá E eu concluo a mensagem dizendo isso No antigo testamento O Espírito estava sobre Diga sobre Você perdeu tudo agora aqui Pastor Sérgio, escute isso No antigo testamento O Espírito estava sobre Para executar uma missão Quando Jesus Dá o prado na cruz Ao terceiro dia Segura Ao terceiro dia Jesus ressuscitou E Ele deixou uma mensagem Olha pra cá Quando o véu do templo Foi rasgado De alto a baixo Segura O véu do templo Não foi rasgado Para nós ter livre acesso A Tua presença Não O véu do templo Foi rasgado Para a presença Para a presença sair E entrar em nós Olha pra cá No antigo testamento Estava sobre Depois da ascensão De Cristo na cruz O Espírito agora está Em nós Paulo disse Vós sois templo Casa e morada De Deus Isaías Messiânico 61 Capítulo 61 Diz O Espírito do Senhor Jeová Está em mim E me ungiu Para prego As boas novas Isaías Capítulo 60 Diz A Bíblia diz assim E a glória do Senhor Vem nascendo Sobre ti Olha pra cá A presença De Deus agora Não está mais sobre A presença De Deus agora Atua Em nós Você prega Deus renova Você canta Deus salva Você profetiza O paralítico levanta Você abre a boca E o céu desce Não, não, não Você perdoe da glória Levante a mão pra cima Eu vou profetizar O Espírito de Deus agora Não está mais sobre O Espírito de Deus agora Está dentro de nós E se está em nós A glória da última casa Será maior do que a da primeira Quem tem glória Pega Quem tem glória Pega Quem tem glória Pega Vai crente agora Vai crente agora Capai